Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar um lança-foguetes, um lança-míssel, utilizando o programa Autodesk 3DS Max. Nosso objetivo principal nessa videoaula é criar a modelagem desse objeto. Eu vou aproveitar para passar para vocês algumas dicas e técnicas de modelagem 3D. Nós também vamos aplicar uma textura bem dinâmica aqui no nosso modelo e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como fazer a simulação dos projéteis para que eles façam o percurso balístico exatamente igual acontece na física real do lançamento desses foguetes. Antes de começarmos esse vídeo, inclusive até para você já assistir o próximo vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho da notificação. Assim, quando o próximo vídeo estiver disponível, você vai receber a notificação diretamente no seu navegador. Também deixe o seu like se você gosta desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse e ao mesmo tempo você acaba nos incentivando a criar mais materiais. Então não se esqueça de deixar o seu like mostrando que o nosso conteúdo vale para você, tá bom? Então vamos lá. Começando essa videoaula, a primeira coisa que nós devemos fazer é consultar as referências. Eu sempre falo isso e volto a repetir mais uma vez, nunca comece algum projeto sem um mínimo de referência. Você pode buscar referências de vídeo, pode buscar referências de imagem, não importa. Qualquer referência vai te ajudar na hora de fazer o seu modelo 3D. As referências que eu separei para essa videoaula são referências um pouco mais detalhadas. Observem que eu tenho aqui essas seis referências de lança-mísseis dentro aqui ou em cima de um caminhão. É claro que nós não vamos fazer todos esses detalhes, que seria conteúdo para um curso completo, mas aqui nós vamos fazer de uma maneira, digamos que mais lúdica, para vocês entenderem mais a parte de técnica de modelagem 3D. Inclusive tem uma técnica de proporção que eu utilizo muito quando eu vou fazer esse tipo de objeto aqui e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, a primeira coisa que vocês devem perceber é que o nosso modelo é uma caixa, é simplesmente um box. Então a forma primitiva que eu vou criar esse modelo é um box simples. Outra coisa que eu percebo aqui é em relação à quantidade de lança-mísseis. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui eu tenho 3 na vertical, ou seja, eu tenho 18 lança-mísseis. Alguns modelos vão ter uma quantidade menor, outros vão ter quantidades maiores. Isso aí vai variar de acordo com o modelo do lança-mísseis que você vai criar. Eu vou fazer um lança-mísseis aqui com a quantidade de mais ou menos 8, mas vocês podem criar aí quantidades bem maiores, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é a forma primitiva básica, como eu falei para vocês, que é um box. Então eu vou criar o box aqui na nossa cena. Agora, observem que a proporção desse box deve ser parecida com a proporção que você deseja ter lá no final. Então se você quiser um lança-mísseis maior, mais largo, você já vai deixar o box no tamanho do lança-mísseis. Se você quiser um lança-mísseis menor, você vai deixar o box já no tamanho do lança-mísseis. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar agora para vocês através de uma técnica aqui que nós vamos buscar a proporção. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é maximizar a viewport com o Alt e W, o atalho. Agora vamos redividir esse objeto, vou trocar a cor aqui para ficar fácil de ver. Botão F4 e vamos dividir aqui 3 ou 4 vezes. Então eu vou fazer aqui 4 divisões e vamos fazer 2 divisões aqui na horizontal. Isso significa que esses locais aqui serão os buracos de lançamento para o nosso lança-mísseis, o nosso astro, que é o nome daquele tanque. O próximo passo que faremos aqui é a aplicação de um modificador para poder editar essa malha. Eu vou selecionar aqui o modificador Edit Poly. Então vamos aqui no painel Modify, Edit Poly. Selecionamos aqui todos os objetos ou todas as faces e eu vou tirar com o botão Alt a seleção somente dessa face. Deletamos todas as demais faces do nosso objeto e vou começar a editar somente nessa face aqui. Primeiro selecionamos na vertical, fazemos um Connect aqui através do Edit Geometry ou Edit Edges. Fazemos um Connect. Agora fazemos um Connect na horizontal. Agora selecionamos os Vertex em direções na diagonal. Então eu pego aqui a seleção desses Vertex e faço um Connect. Então eu pego 1, 2, 3, 4, 5 e Connect para conectar todos esses Vertex. O próximo passo agora é selecionar esse pontinho aqui no meio, esse pontinho de Vertex. Vamos aplicar um Chamfer. Vamos abrir o nosso Chamfer agora e vamos tirar aqui o segmento deixando somente uma divisão. Clicamos em OK, vou ajustar aqui para ficar mais redondo. Então eu abro aqui o escalonamento. Selecionamos aqui com Alt para tirar a seleção na verdade e reduzimos o escalonamento. Isso aqui vai ficar mais redondo, né? Selecionamos agora a face, aplicamos um Inset para poder inserir aqui uma malha. Depois aplicamos, pode ser um Bevel, jogando aqui para dentro um pouquinho o nosso modelo. Depois aplicamos um Extrude para jogar aqui mais uma vez para dentro o nosso modelo. Fazemos mais um Inset, reforçando a borda aqui desse objeto. Fazemos mais um Inset e por fim um Collapse, que vai estar logo abaixo aqui no nosso menu Edit Geometry. Inclusive eu vou abrir aqui o menu para ficar mais fácil. Então temos o Collapse, colapsamos. Agora eu vou remover essas Edds aqui para deixar o modelo 100% Quad, até porque aqui são triângulos, mas eu quero objetos ou faces quadradas com quatro lados. Então seleciono aqui as quatro Edds e clicamos no botão Remove. Agora para reforçar essa borda, vamos pegar a ferramenta Shift Loop aqui dentro do menu Edit, Shift Loop. E vamos fazer aqui o recorte nas bordas. Então peguei aqui, fiz o recorte, reforcei, perfeito. Aplicamos o modificador Turbo Smooth só para ver o resultado, como está ficando aqui o resultado parcial. Vou colocar dois segmentos e temos esse buraco aqui acontecendo na nossa peça. O próximo passo, eu vou excluir aqui o nosso modificador Turbo Smooth, botão F4. E vamos copiar esse objeto. Só que eu vou copiar com a ajuda de uma ferramenta chamada SnapToggle. Temos aqui o nosso SnapToggle. Ativei o SnapToggle, o mouse vai travar em todos os pontinhos de Vertex. Isso porque nós estamos com a opção marcada em Vertex, clicando com o botão direito do mouse. E agora eu vou copiar de cima para baixo, na vertical. Então copiei, travei aqui do lado, clicamos em Copia e OK. Selecionamos agora e copiamos na horizontal. Então veja que eu vou fazer aqui um total de três cópias e temos aqui o nosso painel de lança-míssel. Vamos juntar agora todas essas peças, lembrando que temos a mesma proporção que nós tínhamos lá no início. Inclusive se eu tirar aqui o nosso modificador Edit Poly, eu vou ter exatamente a mesma proporção. Então vamos vir aqui agora no botão e teste e atachamos esses modelos. Atachei todos eles. Selecionamos os Vertex por completo. Aplicamos um Round para poder soldar esses pontinhos que não estão soldados. Vou deixar aqui o valor mínimo possível. Vamos colocar 0,01. Clicamos em OK. Desativamos a ferramenta Snap. E agora temos que usar a criatividade para modelar essa parte. Observem que eu vou selecionar aqui, por exemplo, a borda e vou puxar aqui para o fundo. Então selecionei a borda, puxei para o fundo. Se eu aplicar o modificador Turbo Smooth, eu sei que eu vou perder a qualidade dessa borda. Então veja que ela vai ficar arredondada, mas eu não quero isso. Então cancelamos aqui o nosso Turbo Smooth, selecionamos somente essa parte de cima do modelo e a parte de baixo também, para já agilizar aqui alguma coisa. Selecionamos então os dois lados, aplicamos esse Extrude. Vou colocar aqui um valor agora positivo, ou seja, para cima. Agora vamos selecionar as duas laterais. Então selecionei aqui as duas laterais, tiramos com o botão Alt pressionado, confiro se está tudo certinho. Isso aqui é importante. E aplicamos mais um Extrude para reforçar essa borda. Por fim, selecionamos aqui a lateral e aplicamos o Inset. Isso aqui também vai fazer o reforço aqui na nossa borda. Então deixamos aqui bem reforçado, clicamos em OK. E agora aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez, para ver se está tudo certinho. A partir desse momento, nós temos que usar a criatividade. Então fazer aqui algumas partes saindo do lado, alguns detalhes, vai ajudar no exemplo final do seu modelo. No meu caso, eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar essas vértices. Vamos selecionar todos os pontinhos e puxar aqui para o fundo para deixar maior. Vou selecionar aqui umas partes da lateral. Por exemplo, vou selecionar esses dois lados aqui. Vamos aplicar um Extrude. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Vamos reduzir o escalonamento. Agora eu reforço essa borda aqui com o Shift Loop, que nós acabamos de utilizar. Já vou aplicar aqui na borda. Aplicamos um Turbo Smooth para ver como está o resultado. Veja que ele perdeu aqui na borda, perdeu a resolução. Então faço aqui mais um Shift Loop, fazemos um novo Connect aqui dos dois lados. E vejam que o meu modelo vai tomando aqui uma nova forma. Conforme eu vou colocando aqui o Turbo Smooth, ele já está um pouquinho diferente. Aqui em cima é o mesmo procedimento. Nós podemos selecionar essas edges, fazer alguns detalhes, alguns desenhos. A exemplo aqui, eu vou aplicar um Shift Loop novamente. Vamos fazer aqui o nosso Shift Loop. Vou fazer um Connect aqui nas laterais. Aqui está bom. Selecionamos as edges. Vou selecionar essas quatro edges aqui. E só para adicionar um detalhe mesmo, vamos fazer aqui um Ground Loop. Vou selecionar um pouquinho mais. Aplicamos um Extrude. Vamos fazer aqui uma extrusão somente nessa edge. Aqui está bom. Ctrl Polygon. Pressionando o botão Ctrl. Vou clicar aqui nos polígonos. Veja que ele vai selecionar essa lateral. Aplicamos um Inset para poder reforçar essa borda aqui. Turbo Smooth. E veja que nós vamos ter aqui alguns relevos. Isso aqui na verdade são só firulas, são enfeites que nós vamos adicionar ao nosso modelo. Mas o mais importante, como eu falei para vocês, é mesmo fazer aí, usar a criatividade. Colocar alguns pontinhos, fazer uma coisa diferente. Bom, adicionando duas interações aqui no nosso Turbo Smooth, nós temos um modelo mais interessante. Só que os dois lados não estão simétricos. Eu não percebo isso aqui do outro lado. Então vou ter que aplicar aqui antes o modificador Symmetry. Vamos ir aqui no Edit Poly. Aplicamos o Symmetry. Vou colocar a simetria no eixo X. E fazemos um Flip. E agora vejam aí que nós temos os dois lados iguais. Posso fazer um Collapse Tool, só para finalizar essa modelagem aqui. E Turbo Smooth, temos o resultado aqui do nosso modelo. Agora, outra coisa também que acabou faltando aqui, mas eu posso fazer, é uma nova simetria para o fundo. Então aqui no caso, vou aplicar uma nova simetria. Vou arrastar para baixo aqui do nosso Edit Poly. Aplicamos no eixo Y agora com Flip. E vejam que flipando a simetria nós vamos ter esse resultado. Seleciono aqui o Merro, ou o espelhamento dessa simetria, e deixo mais ou menos nessa posição aqui. Fazemos um novo Collapse Tool, para colapsar todas as formas aqui. E clicamos em OK. Então temos aqui o nosso Lança Missile, com os dois lados aqui. O próximo objeto que nós vamos fazer é a base. Nós vamos precisar de uma base para poder movimentar esse Lança Missile para cima e para baixo. Então vou mais ou menos aqui imaginar na vista Left, botão L, uma base saindo desse local aqui. Vamos criar aqui, por exemplo, nesse Lança Missile mesmo. Vamos vir aqui na parte de baixo dele. Vamos tirar o nosso Tube Smooth. Selecionamos essa área aqui. Vamos aplicar uma extrusão. Inclusive eu vou fazer mais um Connect aqui, só para deixar mais interessante. Vou fazer mais um Shift Loop nessa área. Fazemos aqui uma nova extrusão. Fazemos um pequeno Extrude. Agora sim. Vou fazer aqui uma extrusão dos dois lados ao mesmo tempo. E vou transformar essa seleção aqui em Vertex. Clicando com Ctrl Vertex. Tiramos a seleção dos pontinhos. Movemos aqui para baixo. Seleciono novamente. E fazemos uma ponte. Nessa ponte aqui eu faço um novo Connect. Conectamos essa área e descemos aqui um pouquinho. Aqui também eu tenho que ajustar através dos pontinhos. Vamos descer aqui um pouquinho esses pontos. Acredito que aqui já esteja legal. Temos aqui uma base, digamos assim. Então aqui já temos essa parte da base. Agora eu vou selecionar essa parte de dentro aqui do modelo. Mais ou menos essa área aqui está bom. Vamos puxar para o lado pressionando o botão Shift ou Ctrl Shift nas versões mais recentes. E vou clonar como um novo objeto. Selecionamos esse novo objeto agora. Flipamos a malha dele. Conectamos aqui através da ponte ou Bridge. Vamos selecionar essa área aqui. E fazemos uma ponte. Vejam aí que nós temos agora esse resultado. Vou deixar isso aqui mais arredondado possível. Então fazemos um Connect. Movemos aqui um pouquinho para cima. Nesse lado aqui está legal. Fazemos um Cap. Para tampar aqui esse, digamos que buraco. Vou fazer mais dois Connects aqui na lateral. Fazemos aqui a seleção das laterais. Um Connect. Essa parte do meio aqui não precisa ter essa Edge. Vou removê-la. E aqui na frente agora eu vou aplicar uma ferramenta dentro do menu Polygon. Chamada Dio Poly. Essa ferramenta vai arredondar a face para a gente. Posso excluir o restante. Seleciono a borda e puxo aqui para a direção de dentro. Para dentro do nosso modelo. A minha intenção aqui é fazer uma espécie de um eixo. Para que eu possa rotacionar essa ponta aqui. Ou essa cabeça desse objeto. Então antes de mais nada. Eu já vou centralizar esse ponto pivô nesse objeto. Fazendo aqui a seleção da nossa hierarquia. Effects Pivot Only. Center to Objects. Agora saímos da edição. E observem que eu consigo rotacionar certinho aqui no eixo. Bom. Mais uma vez aqui. Vamos aplicar agora a simetria. Eu vou puxar essa borda aqui mais para o meio. Daqui a pouquinho eu vou consertar tudo direitinho. Mas por enquanto eu vou deixar mais ou menos nesse local aqui. Mais ou menos no meio do nosso objeto. Agora aplico a simetria com essa borda selecionada. Vamos vir aqui no modificador Symmetry. Fazemos a simetria no eixo X. E um flip. Ok. Volto aqui no meu Edit Poly. E reduzo as distâncias agora dos vértices. Mais ou menos aqui no meio também. Então aqui nós vamos ter uma noção melhor de como que vai ficar. Volto aqui no meu Symmetry. Acredito que aqui já esteja bom. Vou pegar aqui o polígono também. Aproveitando. Para já fazer aqui mais uma extrusão. Através do Extrude. Selecionamos essa parte de baixo aqui. E vamos fazer uma nova extrusão para baixo. Pressionando o botão Shift aqui nas versões mais recentes do Max. Agora aumentamos aqui a base.